Turma, espia só, por isso que eu sempre falo pra vocês, a gente morre e não aprende tudo, eu não sabia dessa daí, mas como que pode? Ali é o seguinte, como você está vendo, o companheiro está com um galãozinho ali de óleo diesel, ele está jogando óleo diesel ali na marina do animal, você vê que ele não joga lá dentro, ele joga por cima e joga lá no ânus do bovino, ele mexe com recria e engorda, então os bovinas ficam rufiando um em cima do outro, pra parar com essas rufiações, ele pega e você vê que isso influencia muito no ganho do animal, e aí ele pega e joga óleo diesel, joga óleo diesel ali e acabou, dizendo ele que soluciona o problema, eu nunca vi, aí eu quero falar um negócio pra vocês, você já viu? Você já fez? Vamos prosear? Coloca nos comentários aí se você fez e deu certo, se você já viu um companheiro fazendo também, coloca nos comentários que eu fiquei curioso demais da conta pra saber se esse negócio dá certo, hein? Mas como que pode? A turma inventa moda, hein? Da onde que eles tiram que isso daí vai dar certo, né? Segundo o companheiro, dá muito certo, eu quero saber de vocês, que vocês é realista, coloca nos comentários.